Música 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 Vesta alegria, é uma dança de celebração A voz de Deus, 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 Deus Vesta alegria, é uma voz que se joga aqui Senhor, Deus, 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 Deus Rierzin, é uma luz que nos tornou Tamo de alegria Oh, 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 oh Tamo de alegria Oh, 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 oh Tamo de alegria Oh, oh, oh Tamo de alegria Aplausos 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 O que é o Senhor? Tchau, tchau.